Uma carta de tarô pra você. Eu tô aqui com o nosso tarô. Vou puxar uma carta pra você. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora. Dá joinha importante pra gente. Divulgue o nosso trabalho com seus amigos. Pense numa coisa que você quer saber. Um caminho, uma pergunta. Sempre tem a ver. Mesmo que você pense que não. Mas sempre tem a ver com o seu momento. E a carta que saiu é o cinco de espadas invertido. Cinco de espadas, tudo cinco, envolve movimento. A espada envolve determinação, força. Cinco invertido, muitas vezes, quer dizer que nós não estamos colocando toda a nossa energia naquilo que a gente busca. Ou a energia que nós estamos pondo naquilo que buscamos é pouca. Talvez precise mais atenção. Talvez precise mais ação. Isso sim. Porque é um cinco. E é espadas. Em vontade. É diferente de desejo. Se você quer mesmo, isso que você está pensando, se você está buscando um caminho, nesse momento de dúvida, tendo pouco empenho. Precisa mais. Ai, Arsenio, onde eu vou buscar mais? Não sei. Mas os conselhos que eu sempre dou é, se te pedirem para andar cem passos, ande cento e vinte. Faça sempre o melhor que você pode, com aquilo que você tem à sua disposição. Valém. O que mais você pode fazer? Às vezes está faltando só um pouquinho. Só um pouquinho de coragem. E a gente se deixa perder, a gente se deixa derrotar. Não. Esse é o instante e buscar força lá no fundo da alma e vir para a luta. Vim para a luta. Não importa se você vai ganhar, se você vai perder. Se perder, vai perder lutando. Com consciência. Não no desespero. Ai, eu vou fazer qualquer coisa. Eu arrumbo a casa dele e invado. Não. Se é desespero, use a cabeça, a razão. É um cinco, mas é de espadas. O que você realmente quer? Por que você quer? Ele haja, mas principalmente em seu interior. Pense nisso. Nos vemos na nossa próxima carta. Até lá, então. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto